Tudo indica que nessa caixa temos barata. Cara, eu achei que eu que tava comendo. Pega, barata! Aí aqui vinha as publis, que dá vontade até de chorar, juro pra vocês. Que fase boa. Gente, ainda tem muita coisa pra me guardar. Há situação ainda. Finalmente, consegui arrastar esse homem pra acabar com essa zona daqui, gente. Não é possível, não. Um tempão essa zona aqui, mas não foi resolvida ainda, porque eu tava esperando esse senhor magnífico, maravilhoso, gostoso aqui, só meu. Eu achei que a gente ia viajar, peguei a mala ali. Ah, tá bom. Ai, gente, mas por que você não fez tudo sozinho? Porque eu tenho medo de barata, e lá dentro tá um cuninho de barata, e eu não vou entrar lá dentro nem que me paguem. O Ezequiel que vai lá tirar todas as coisas, quando estiver limpinho, nananã, aí eu começo a organizar as coisas lá sozinha. Mas até então, ele que vai tirar tudo de lá de dentro. Bora lá, homem? Ó, só não vai embolando as coisas, é muito aqui. Eu vou tentar separar o que é de festa num canto, que não é de festa. Agora veio um ajudante ajudar a gente a catar as coisas, e ele não tá com medo de barata, enquanto eu tô morrendo de medo de barata aqui. É, eu tava caçando isso aqui, gente, esses dias. Olha, mãe! O que que é isso? É da Ladybug do aniversário que foi da Elisa e do papai. Você tava querendo... É, eu queria isso aqui pra mandar pra escola, que o Zion come lá, e ele se suja todo. Não, mas esse aqui que é maior, esse aí é pequenininho. Eu sou o bebê. Ah, você é o bebê? Ah, é porque eu queria ser o bebê. Tudo indica que nessa caixa temos barata. Isso era uma corda daqui mesmo. Porque tem um cheiro insuportável ali dentro. Eu acho que não. Então eu acho que é só a mochila, porque essa... Eu acho que era a mochila. Aqui não tem nem. Aí, ó, as coisas das crianças de... Enquanto ele continua ali, o ataque das baratas ali, ó... Ah, vocês não vão conseguir ver, viu? Eu tô organizando essa caixa aqui... Calma aí. Eu tô organizando essa caixa aqui, ó, somente com coisa de festa. Essas coisas assim de... Desses negócios aqui, que eu comprei tudo no mês de versários do Zion. E da Elisa, enfim. Fui juntando. E aí eu guardo pra toda vez que tem festa. Enquanto isso, o Zion tá quietinho ali, a gente, brincando, ó. Com os copinhos. No meio da zona. Ali dentro não dá pra gente gravar muito, ó. Porque não tem tanta luz. Mas eu tô achando que tá manchada as paredes, ó. Como se tivesse com manchas de água ou era assim, já? Não, já era assim, já era assim. Só passar no... Ó, tá vendo? Aí aqui as coisas... Vem, pode vir. Eu vou nada! Pode vir, cara. Tá com medo de quê? Aqui, gente... Ele também tá com medo da barata, ó. Aqui agora são as coisas de Natal. Caixa, acredito, se tiver barata é aqui nessas caixas. Nessa aqui. E falta tirar só aquela em papelão. Esse canto de cá tava cheio e eu já tirei tudo. Cara, eu achei que eu que tava com medo, mas eu achei que eu agora, gente, é porque eu não filmei. Na hora que ele tirou o negócio, a barata foi pra cima dele e levou um susto tão grande. Mas o susto que tu levou, parece que ela tava indo pra cima de tu, cara. Não, eu tava esperando e já ela saiu. Eu me enchi, só que ela passou. Tu quase caiu da escada. Caraca. Foi indo pra trás, depois que você pegou o negócio e foi matar. Depois desse, eu vou deixar até gravando aqui, porque se a barata vem e ele levar outro susto daquele, eu não perco. Olha lá, o papai vai mexer na barata. Ela tava no meio dessa aqui. Imagina as que tão ali embaixo da casinha aqui embaixo. Olha quanto ovo de barata, gente. Eu falei que aí tava infestado? Tá, mas tem... Eu saio correndo. Aqui falou que tem ovo de barata aqui, ó. Ué, você não tava assim com coragem? Você é corajoso? Não. Falou de barata, ele é um cagaço. Pega, barata! Que pior é se ela vir pra cá. O baratão! Caiu de barriga pra cima, já era. Sai, Ziquel, menino. Caraca, essa era... Para, Ziquel! Viu, Zé? Eu tô noi, menino. Olha quem é aquele lá na foto, gente. O Caiquinho. Eu ia botar no quarto dele, mas ele não deixou. Aí deve ter, não tem não? Olha o que eu encontrei, gente. O papelzinho que eu guardei, ó. Querida mãe, estou com muita dor de cabeça, querendo vomitar. Queria que você venha cuidar de mim. O que? É o Caique ali na foto, gente. Com um aninho. Olha que coisa mais de fofa. O tema do aniversário dele de um ano foi do Mickey. Muito lindo. Muito lindo de mamãe, gotocinho. Olha a relíquia que eu achei aqui, ó. Querida mãe, estou com muita dor de cabeça. Vomitar. O que? Vomitar. E queria que venha cuidar de mim. Fofinho. Tive que descer. Tá bom. Tá bom. Tá bom, bó. Tive que descer porque o outro quer água. Então a gente vai ver... Muito do Blue. Muito do Blue, tá bom. E aí a gente veio pegar água e queimar. Tá bom. A gente veio pegar água e o Ezequiel vai levar a Bele pra tomar banho. Porque essa sem vergonha ontem, gente, a gente... O que que acontece? Aqui em casa quando a gente sai, a gente deixa eles aqui na cozinha e no quintal daqui de trás, sabe? Tipo, prende eles na cozinha e deixa o quintal aqui aberto pra eles terem espaço pra ir lá fora, fazer xixi, fazer cocô, um ar livre, uma coisa assim. Só que no corredor, daqui, no corredor eu fechei o corredor pra que os cachorros não passassem. Tá, mamãe vai lavar primeiro. E aí, aqui tem o quintal, né, e tem o corredor. E no corredor a gente fecha ele com grade, com uma gradezinha meio móvel, pra que os cachorros não passassem e a gente coloca o lixo lá, porque senão eles vão ficar o lixo. Gente, a Bele é tão sem vergonha que ela deu um jeito de abrir aquela grade, que eu não sei como que ela tirou aquela grade, porque ela não tem mão pra poder tirar a grade. Ela tirou a grade, foi lá comer o lixo. Ela e Chiara comeram muito o lixo, porque essa madrugada elas me imitaram horrorosamente. A Bele tá toda suja, deu um remédio, tá, 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 e agora eu sei que eu vou levar a Bele pra tomar banho. Porque o cabelo da Bele é longo, né, então é muito difícil de dar banho em casa. A Chiara, por incrível que pareça, não tá suja. E ela é pomporrozinho, né, ela não tá suja. E ela eu consigo dar banho em casa. Enfim, a Ezequiel tinha marcado 5 horas da tarde de levar ela, ó. Já são 4 e... Cadê? Ah, não dá nem pra vocês verem. Já são 4 e 58 e aí ele vai lá levar elas e eu vou terminar sozinha. E vamos começar um cineminha. E o Zion quer deixar a luz acesa, deixa apagada, cara. Tem que ser escurinho, o cinema é escuro, isso. Vamos lá sentar pra ver só a luz da televisão. A gente tá vendo Era do Gelo, As Aventuras de Doc, acho que é isso. Elisa já tá ali com a pipoquinha. Enquanto o Ezequielzito foi lá levar a Bele pra tomar banho. Aí a gente vai ficar vendo aqui o cineminha e depois a gente volta. Porque eles não querem me deixar sozinha, gente. E pra fazer as coisas lá em cima eu preciso estar sozinha. Então eu resolvi fazer um cineminha, eu vou ficar com eles, tal, tal, tal. Aí daqui a pouco eles vão brincar e aí eu consigo arrumar lá em cima. Ou quando o Ezequiel chegar, o Ezequiel fica com eles e eu subo. Eu vou pegar, eu vou pegar, uma bunda, deixa eu achar outra, outra bunda, uma barriga. E eu vou fazer cosquinha, 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 cosquinha. Não, 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 vai quebrar a minha câmera. Do nada, do nada. O que que deu em vocês? A gente enlouqueceu. Ah, percebi, né? Nem novidade, percebi. Tá tudo doido nessa casa. Olha onde eu ganhei. Olha onde eu ganhei. Ai, cansei. Ezequiel já chegou, a gente já até jantou todo mundo. Aí ele ficou lá com as crianças e eu vim pra cá pra cima pra poder organizar. Porque agora ele já tirou tudo que tinha dentro do quartinho. Matou todas as possíveis baratas. Agora é a minha hora de higienizar esse ambiente pra depois guardar tudo organizado novamente. Olha o estado disso aqui, gente. Tudo cheio de bolinha de isopor. Que é da coisa de LOL da Elisa. Que é um chalé que faz espuma, é... Neva. Aí usa essas espuminhas. Aí tá tudo sujo com barata ali, morta. Meu Deus, é que eu nem tiro. Tô aqui gravando o maior tempão achando que vocês estavam gravando e não tava gravando coisíssima nenhuma. Que legal. Muito bem, Caterine, muito bem. Mas enfim, basicamente eu varri o que tava aqui e tô tentando organizar isso aqui. Que eu quero deixar as coisas de Natal num canto. E eu acho que eu vou deixar nesse canto de cá mesmo. E é isso. A gente só vai terminar de limpar. Tá o cheiro de barata horroroso aqui dentro. Mas eu acho que não tem como ter mais barata não, gente. Não é possível. Então vamos lá. Vou botar aqui árvore de Natal nesse canto. Papai Noelito. Papai Noelito aqui também. E aqui tem um senhor boneco de neve que eu vou deixar eu botar aí em cima da caixa. Aqui tem uma caixa. Será que eu ia mexer oito dentro? Porque aqui tá meio misturado, ó. Tem uma caixa que eu guardo as coisas que eu ia me deu de namoro e tal. Já tá chorando. Lá embaixo é alguma coisa. Achei essa caixa aqui, gente. Que tem, ó. Alguma das coisinhas que eu dava pra quando as pessoas foram visitar a Elisa. Quando ela nasceu, ó. Agradeço ao Papai do Céu pela minha vida e a você pela visita. Então eram uns caderninhos desses aqui. Aí tem aqui um livrinho que eu ganhei, ó. Você é insubstituível. Da Tati. Tatiana Lobo, gente. Quem lembra da Tati Lobo aqui no canal? E ela me deu esse livrinho aqui há muitos anos atrás. Quando a gente vivia grudada. Esse aqui eu não sei. Eu acho que foi ela também que me deu. Do Processo para o Sucesso. Ela sempre adorava presentear com livrinhos. Aí tem isso daqui também do chá de bebê da Elisa. E uma coisa que eu achei interessante mostrar pra vocês eram os meus planners de antigamente. Eu comprava caderninhos fofinhos. Assim, tá vendo? E aí eu fazia isso aqui, ó. Imprimia o calendário. E colocava aqui todos os vídeos que eu ia postar, ó. Postei na segunda. Sai da frente. Eu escrevia sempre em lápis. E depois eu ia pagando e colocando de caneta os que já estavam gravados. E quando tinha esse check e o ok, era sinal que foi pro canal, entendeu? Então olha os vídeos no canal. E eram poucos, né? Porque, tipo, hoje eu posto cinco. Antigamente eu postava, ó. Sai da frente. Nessa semana foram dois vídeos. Nessa semana foram três. Nessa semana foram três. E teve dois dias sem internet, ó. Na outra semana teve dois. Tá vendo? Eu anotava tudo, 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 ó. Aqui nessa época aqui teve mais. Mas a minha meta na época era sempre postar. Domingo, segunda, quarta e sexta. Eram os dias de vídeo sempre que tinha no canal. Aqui tá mais ok. Aí aqui vinha as publis. Que tinham quanto eu recebi, ó. Os valores. Mil reais, mil reais. Trezentos e cinco dólares. Ah, aqui era quanto de inscritos eu tinha em cada rede social, ó. Na época eu tinha 367 mil inscritos no YouTube. No Facebook, 29 mil. No Insta 75K. Twitter, Snap. E quanto que eu ganhei na época? Eu ganhei mil dólares, 536,41. Traduzindo pra reais. Eu ganhei cinco mil reais. Duzentos e sessenta e oito com dólar a três e quarenta e três. Eu anotava tudo. Fazia isso aqui todos os meses, ó. E aqui atrás... Cadê? Tem várias outras coisas, ó. Planta da minha casa pra poder fazer decoração. Tinha aqui o quê? Ah, ideias de vídeo também. Aqui era o que eu ia fazer durante aquele dia, ó. Editar vídeo. Cortar aqui é. E aqui a gente finaliza. Ó, e Ezequiel já cortava o vídeo aqui. Então, Ezequiel cortava e eu finalizava com as edições. Aí, editar fotos. Criar roteiro. Fazer fotos do Insta. Kate, pesquisa. E que é o fotógrafo. Fazer post. Dividido. Pesquisa de vídeo. Reunião. Gravar sapato. Cena de skate. Foto no Insta. Cortar o vídeo. Então, tipo, é tudo bem anotado. Aqui é lista de... De alguma coisa. Eu acho que é do meu casamento. Porque aqui tem os telefones dos lugares que a gente foi visitar pro casamento na época. Ai, é tão bom ter esses cadernos assim antigos guardados. E você vê... Aqui, ó. Minhas coisas de casamento, gente, ó. Salão, ok? Vestido ainda não tinha visto. Dia de noiva. Foto. Filmagem. Aliança. Tudo que eu tinha que ver. E eu dando check. Nossa, eu chego a ficar arrepiada. Vendo essas coisas. Aqui é a letra da Ezequiel. Provavelmente era a lista da parte dele de casamento que ele fez. Tá vendo? É isso mesmo. A lista dele. E aquela outra era a minha parte da lista. Caramba. Ai, que saudade. Dá vontade até de chorar. Juro pra vocês. Que fase boa. Juro, tipo... É uma das melhores fases. Essas épocas da minha vida, assim, sabe? Da minha história. É esse período do meu casamento. Porque... Nossa, eu te falo. Tô toda arrepiada. Toda arrepiada mesmo. Não sei se tá dando pra vocês ver. Espanhinha arrepiada aqui. Mas... Sei lá. Eu acho que foi um dos melhores anos da minha vida. Foi quando eu me casei. Quando eu logo em seguida engravidei da Elisa. Eu tava realizada profissionalmente. Eu tava realizada na minha família. Realizando sonhos, assim, incrível. Viajando pra fora do país. Gente, sério. Esses foram os melhores anos, assim. De toda a minha história. Foram os melhores anos seguidos. Que foi a época do casamento. Aí eu bati um milhão de escritos. Engravidei da Elisa. Era uma menina. Como eu sempre sonhei. Elisa nasceu. Eu viajei pra fora do país. Antes de casar. Primeira vez. Fui pra Berlim. Depois eu viajei. Depois com a Elisa Neném. A gente foi pra Disney. Pela primeira vez. Então, tipo... Foi um ano de crescentes. Anos de crescência, né? E que marcaram muito a minha história. Foram um dos anos muito especiais. Eu sei que... Toda vez na vida a gente fala... Nossa, aquele ano foi incrível. Eu queria voltar naquela época. E não, eu nunca quero voltar naquela época. Porque eu sei que foram momentos que eu vivi. Que foram gostosos. E que eu não quero estragar, sabe? Talvez eu mudaria alguma coisa. Mudaria. Mas foi da forma que Deus quis. Da forma que eu acabei realizando também. E eu acredito que... Daqui a alguns anos. Eu vou olhar pros anos passados. E vou falar... Nossa, nessa época que eu tô vivendo agora. Foi incrível. E hoje mesmo eu não dou conta de quem é incrível. Entende? Enfim. Aí eu tô aqui, né? Toda boba vendo essas coisas. Aqui tem mais um, ó. Um outro caderninho. Da Asaxe que eu ganhei. E aí que eu fazia também, ó. Quando eu não tinha coisa pra imprimir. Eu fazia manualmente. Desse jeito aqui, ó. Já tenho uma ideia pra vocês, ó. E escrevia no papel, ó. Segunda, terça, quarta, quinta. Eu botava as datas. E ia escrevendo ali, ó. O vídeo que eu ia gravar. O que eu ia fazer. Então... Cara, eu sempre fui muito criativa nesse sentido. De aproveitar o que eu tenho. Entendeu? Então, tipo, eu sempre quis um planner. Mas não tinha dinheiro pra comprar planner naquela época. Então, eu mesma fazia o meu próprio planner. E isso é muito legal de ver agora. Toda... Ai... Eu tenho um amorzinho pela minha história. Esse quadro aqui também é muito especial pra mim. Quem fez pra mim foi meu padrasto. No ano que eu conheci ele. E... Até então, pra mim, esse quadro era meu pai que fez. Entendeu? Tipo... Na minha concepção. E... Foi o primeiro presente, assim, que eu ganhei dele. Feito por ele mesmo. Porque ele é desenhista. Pintou. Fazia essas coisas, assim. Aqui tem a assinatura dele. O ano 93. E eu guardo isso aqui com muito carinho, sabe? Por mais que hoje eu não tenha contato com meu padrasto. Por toda a história. Mas eu tenho um carinho. Pela história do que isso aqui significa pra mim. Essa coisa de pai mexe muito comigo. Principalmente do meu padrasto, sabe? Porque... Querendo ou não, eu tenho aquele sentimento por ele de pai. Porque foi ele que me criou. Até os meus 16 anos. Foi até 16. Foi até minha mãe falecer. Depois que minha mãe faleceu, ele... Ah, quem me acompanha sabe a minha história e etc. Eu não quero falar. Mas... Eu tenho aquele carinho por ele, sabe? Tipo, caraca. É como se ele realmente fosse meu pai. Eu conheço meu pai de sangue agora. Tenho contato e tudo mais. Mas... Não anula o fato de que ele me criou dos 3 aos 16 anos. Então eu tenho esse sentimento, assim, de paternidade com ele ainda. E esse quadro me faz... Me traz muito isso. Esse amor que eu tenho por ele. Mas, ao mesmo tempo, não tem como conviver. Entende? Eu acho que é mais difícil as pessoas entenderem. Quem não conhece a história, mas eu não queria relembrar. Ai, por isso que eu não vou falar nada agora. Eu acho que eu vou parar de ficar olhando coisa antiga, assim. E agir mais pra guardar essas coisas. Coloquei aqui todas as caixas de Natal. As coisas de Natal aqui. E só tem essa sacolinha aqui de... Páscoa, né? E do lado de cá... Eu coloquei... Ali embaixo é uma caixa cheia de... Colchonetes. Aqueles colchonetezinhos fininhos. E aqui. Festa. E aqui festa. Do lado eu separei pra ser festa também. Então, falta esse aqui, ó. Colocar os outros cilindros aqui. Do lado de cá, gente... Ali são coisas que eu guardo de recordação e tal. Então, eu botei tudo dentro dessa caixa. E botei ali no cantinho. E essas caixas aqui... Não sei se vocês conseguem... Essas caixas aqui... São tudo fantasia. Coisas que normalmente eu uso pra gravar vídeo com vocês. E, gente, ainda tem muita coisa pra me guardar. Ai, um banho. E já tá tarde da noite. Eu não sei se eu vou terminar isso aqui, não. Vou mostrar pra vocês. Há situação ainda. Eu já mostrei, né? Como tava antes. Ela é cheia de trégua por aqui. Isso tudo aqui é lixo. Esses dois negócios aqui é lixo. Lixo é lixo mesmo, gente. Não tem nem doação. É lixo mesmo. E aí eu tenho que pegar as malas também e colocar ali dentro. Só que eu nem sei se eu vou colocar as malas lá dentro, gente. Porque senão vai ficar muito embolado. Tudo muito apertado. Enfim. Tudo bem que antes eram lá que elas ficavam, né? Só que aqui tem algumas caixas da Kese ainda. Caixa de embalagem, etc. E eu tô pensando de colocar as caixas da Kese aqui dentro e deixar as malas nesse cantinho onde estão as caixas da Kese. Entendeu? Porque fica mais fácil. Ainda não sei o que eu vou fazer. Botei o homem já pra trabalhar de novo. Ih, a criança já tá chamando papai. Aqui no quarto rapidinho. Fazer as crianças dormirem. Porque o Zai eu não tava conseguindo dormir sem ir. Tava me chamando muito. Aí eu vim, botei ele pra dormir. Agora eu vou voltar lá pra cima pra terminar, gente. Tem muita coisa ainda pra fazer. E eu não vou sossegar enquanto eu não terminar de organizar isso aqui. Entendeu? Eu quero deixar esse terceiro andar organizado. Vou até ver se esse aqui alguém me ajudar pra terminar isso aqui mais rápido. Eu venho catar o lixo. Pra levar lá pra baixo. Bastante coisa, né? Bastante trabalho. Você vai jogar a sacolinha da Disney Sports? Não, a sacolinha você vai trazer. Você só vai jogar o conteúdo. É esses amigos aí com eles. Até com a sacola, né? Mas é porque eu vou usar a sacola pra guardar os vestidos da Elisa que eu quero guardar. Deixa eu te recordar. Até porque ela é boa pra guardar coisa, né? Ó, aos poucos aqui o negócio vai se organizando, né? Não aguento mais. Não sabe? Tô exalta já. A minha sensação é que eu guardo, guardo, guardo e ainda tem coisa pra guardar. Mas, enfim, tá organizando tudo aqui já. Botamos uma luz aqui em cima. Pra ela poder enxergar melhor. Vai chamar de sede? Não, era escuro ali, não tinha luz. E eu quero que ele desse isso aqui pra botar lá no nosso quarto, que eu acho que vai ser mais útil. Porque eu sinto a necessidade de um espelho lá. E até eu comprar um espelho pra botar lá, já foi. Então eu quero que eu bote esse aqui lá pra eu poder conseguir. Ai, que parado ele aqui, ó, na mudança. Dois mil anos depois. Fim do expediente, gente. De hoje já deu, já foi. Vou tomar meu banho. Vou lá dormir. Mas a gente conseguiu fazer bastante coisa. Meia-noite e um, gente. Dezesseis e um. Dezesseis e um. Meia-noite e dezesseis você falou meia-noite e um. Ai, eu vi meia-noite e um. Já tô ficando. Tá doido? Mas o quartinho tá todo organizado, ó. Eu botei bem organizadinho. Aqui, como eu falei, tem colchonetes, coisa de festa, coisa de festa. Aqui são caixas aleatórias, bonitinhas, que eu ganho de press kit e eu guardo, que eu acho linda. Acho ótima pra guardar brinquedo, essas coisas. Então, enquanto eu não sei o que eu faço, elas ficam ali. Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel. Aqui em cima eu já deixo cestas, porque quando precisar pega, já tá no alcance da minha mão. E ali, de Páscoa. Aqui é tudo coisa de fantasias pra gravações do canal. As malas ficam meio camontoadas aqui, mas tudo bem. Ali tem uma torre de recordação. Então, tipo, aquelas coisas lá eu nunca vou mexer, mas recordação mesmo. Os cilindros e fim, check. Fim check aqui dentro, aqui dentro já tá organizado. Então é só fechar a porta e tchau, tchau, quartinho. Agora, essa área aqui, amanhã a gente faz a faxina aqui, ou já deu. Já estamos no dia seguinte. Eu coloquei unhas de gel, gente. Não resisti. Eu tinha falado pra vocês que eu ia deixar minha unha natural crescer e tudo mais, que eu ia ficar natureba. Mas, gente, dois meses foi meu limite. Já tava agoniada, como eu vou viajar, eu queria unhas bonitas, sabe? E já terminei de limpar aqui, ó. Organizei toda a parte do estúdio, tá limpinho e tal. Só que, precisei chamar este homem pra levar esse negócio lá pra baixo. Vai levar? Bom, a gente coloca lá e vê. Se não funcionar, a gente traz de volta. A gente? No caso de você. A gente, você fala eu. Obviamente. Entendi. Que é a parte pesada, é para os homens. Ih, tá cheio de sujeira embaixo. É, porque é o saco. Eu não limpei essa parte aí, né? Pra deixar pra limpar a escada depois. Vou pegar. Se essa casa fosse minha, com certeza eu faria um armário. Tipo, eu mandaria fazer planejado tudo aqui, bem bonitinho, né gente? E teria um canto pra guardar essas coisas. Porque são materiais de equipamento, né? De gravação. Então eu deixo tudo acumulado nesse cantinho aqui, embolado, ó. Ring light, a roleta. Aqui vários negócios pra poder gravar vídeo, enfim. A parte que eu odeio de morar em aluguel é isso. Não ter um ambiente planejado, arrumadinho. Porque, gente, eu fico com dó de gastar dinheiro, decorando todo o ambiente. Igual a gente fez na casa de vidro, que ficou linda, assim, bem do nosso jeitinho. E depois a gente sair da casa, entendeu? Então eu não decoro nada. Agora o homem vai lá. Isso aí são ganchinhos que tinha no quarto da Elisa, lá da outra casa. Ih, o homem tá fraquinho, gente. Ah, mostrou que é forte. A ideia é colocar aí para que eu possa ver meus looks quando eu me arrumo. Será que vai ficar no meio do caminho? Só que no caso você vai ter que... Não, amor, bota encostando a parede pra poder ver como é que ela vai ficar. Você vai ter que pregar. Ah, não vai atrapalhar a passagem, não. Eu achei que fosse super atrapalhar a passagem. Tudo bem que eu sou baixinha. Mas se eu chego aqui pertinho, apesar que eu sou baixinha. Mas mesmo assim, o certo era ficar um pouco mais alto. Dá uma raiva que ela tá quebrada ali na ponta. Mas enfim. Eu acho que super dá. O que você acha? Que é bom que eu boto meus sapatos aí e não fica lá em cima. Eu não preciso ficar subindo. Às vezes eu fico com preguiça. Juro pra vocês, eu morro de preguiça de subir a escada só pra pegar um sapato. Às vezes eu uso os mesmos sapatos sempre por causa disso. Porque eu não quero subir. Enfim, missão cumprida. Terceiro andar. Todo arrumadinho já. O quartinho lá organizado. E agora eu vou desligar vocês porque eu vou começar uma nova missão, gente. Arrumar mala. Cara, eu tô com preguiça, gente. Sério, eu odeio arrumar mala. Me dá uma preguiça porque eu começo a ficar nervosa. Porque tem que montar look. Aí tem que pensar pra mim. Aí tem que pensar pras crianças. Enfim, não é mais só a minha mala. Antes eu amava arrumar mala porque era só a minha. E tá, tá, tá. Pra PP. Agora não. Agora são três malas que eu arrumo. Porque graças a Deus o Kaique tá arrumando a mala dele já, entendeu? Então, tipo, desde a última viagem ele arrumou. Mas mesmo assim eu tenho que dar aquela verificada. Porque eu acho que foi na última que ele esqueceu o chinelo. Ou na penúltima. Não lembro. Porque teve uma que ele não lembrou de levar o chinelo. Aí lá a gente teve que achar um chinelo pra ele. E etc. Enfim. Então eu dou aquela verificadinha. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Palavrinha Mágica de hoje vai ser coração. Coloca aí que eu vou dar coraçãozinho. Porque minha unha... Gente, vocês gostaram da minha unha? Olha como é que tá. Cheia de coraçãozinho. Essas duas unhas lilás e essa rosa. Eu me arrependi depois de não ter colocado rosa nessas duas. E deixado essa daqui pra lilás, né? Ter ficado mais rosa do que lilás. Mas enfim, tá ótimo. Beijo, amo vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!